Fui jogar um jogo de final de ano do Patrick do Internacional em Bangu. Bangu fica do lado da Vila Cruzeiro, que é a favela do Adriano. Beleza, jogo com o Patrick e tal, todos os moleques lá, que moraram na favela, tudo tal. Beleza, aí eu nunca tinha subido no... Arrotar também tá bem. Normal. É do humano, porra. É do humano. Naturaliza o peito do arroto e o sexo. E é isso. Aí, pá, jogo do Patrick. Beleza, aí os caras falaram pra mim, porra, vão subir lá na favela. Falei, bora, vamos. Pegar um, né? Não. O pior é que o cara... Calma, eu já vou chegar nessa parte. Lembra disso. Quando eu subi no morro e tiver os caras armados, você me conta, você fala isso. Pegar um. Tá. Aí... Beleza. Tá. Aí tava lá, moleque, nós somos... Aí os caras falaram, porra, você já subiu no morro alguma vez? Eu falei, nunca fui. Os caras falaram, vamos. Moleque, de moto, sem capacete, fomos. Subimos o morro, cheguei lá, os caras com uns fuzil bizarros, assim. E os caras, muito gente boa. Muito louco se trocar ideia com uma pessoa de fuzil, assim, tipo, portando pra caralho, assim. Os caras é mó legal, zoa, conta piada. Normal. Pessoas normais. Igual o Pedrinho Matador, igual o todo mundo. São pessoas. E aí, tá. Trocando ideia ali com os caras e tal, beleza. Fiquei parça dos caras. Beleza, tranquilo. Aí, a parte da maconha, o cara falou, ah, eu vou te trazer a maconha. Eu falei, pô, não quero, não quero, não quero, não. E aí, ele ofereceu, eu falei, não quero, não quero. Não peguei, não peguei. Beleza. Não pegou, né? Aí, uma dessas pessoas que eu conheci nesse dia, eu tava no show do... O cara tá te forçando a fumar maconha, é o Lázaro? É o... Caralho, Lázaro forçou alguém a fumar maconha. Vamos, 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 que isso é o cidadão. Tá. Tava no show do Barão Vermelho com meu pai no Circo Voador. Isso era dia 28 de dezembro de 2019. Me ligam desses caras, falam, moleque, eu tô aqui na casa do Adriano, na Barra, vem pra cá. Já era de madrugada, eu falei, pô, eu vou. Acabou o show do Barão Vermelho, meu pai ficou em casa, na casa que eu morava no Rio, ficou ele e minha mãe lá. Eu fui pra casa do Adriano. Iado, cheguei lá, o Adriano tinha ido dormir. Moleque, eu fiquei no quarto de hóspede do Adriano. Um monte de bola de ouro, tipo, da Itália, um monte de prêmio e tal. Um quarto, tipo, era um museu, eu dormi no museu do Adriano ali. Acorda no dia seguinte, 11 da manhã, Adriano, porra, uísque e Guaraná. Falei, caralho, Adriano, você é brabo, tá louco. Ele falou, ah, chega aqui, vem ser minha dupla no Dominó. Eu e o Adriano no Dominó, foi sacanagem. A gente não perdeu. Mas eu te conhecia, não? Não sei. Acho que sim. Pra eu estar na casa dele, eu acho que provavelmente ele me conhecia. Moleque, beleza. Aí ficamos lá, tal. Passava pra, que é, quanto foi isso? 2019. 2019, final do ano, né, já. Aí, tá, aí, beleza. Aí chegou umas duas horas da tarde, chegou mó galera na casa do Adriano. Aí começaram a fazer churrasco, tudo. Beleza, ali eu conheci o Impera, conheci o irmão dele, a gente como uma parça ali. Os caras muito gente boa. Só tinha homem, assim. Tinha homem, a mãe e a avó dele, na resenha ali. Tava muito legal. Tá. Aí, moleque, a história do Adriano não tem... Além do Adriano Imperador, não tem nada de muito... Tchan. Beleza. Baile funk. Na Vila Cruzeiro. Os amigos dele me chamaram, pô, vem aqui, o Adriano tá aqui, vamos pro baile. Vamos pro baile. Pô, mas você não tava com ele em casa? Isso já é outro dia. Tá. Aí, baile funk com o Adriano. Cheguei lá no baile, moleque. Adriano Imperador. Cara, Adriano Imperador é muito foda. Adriano Imperador, vieta. Muito louco pensar que já foi num baile funk com o Adriano Imperador. Tá louco. Na Vila Cruzeiro. É uma das maiores curvas foi com o Adriano, né? E no baile funk, óbvio. É checklist. Zerei um pouquinho da vida. Aí, chegamos no baile tal, Adriano lá aqui, opa. Ombrinho, toma. Caralho, chegamos lá, tô aqui trocando ideia com ele e tudo. Aí nós só... Porque era... Aí a gente foi pro pancadão mesmo. Paredão de som, loucura. E a história é essa. Não tem nada que funcionar demais. Só isso? É só isso. Com suspense em todo o país. É isso. Acabou. Acabou a graça do Adriano. Porra, Maria, mas aí pro palidão de funk com o Adriano já é da hora. Acho que vamos lá dançando. Pegou um fuzil daquele negócio. Não, não peguei em fuzil. Eu não contaria. Pelo suspense que ele fez, você fez cristianos. Não peguei mulher. Moleque, isso é muito louco. Foi o único palidão que eu fui na minha vida, assim. Dá muito... Porque os caras tudo armado, andando e tal. Mas dá muito medo você chegar em alguém. Eu tava muito assim, tipo... Moleque, eu de cabelinho... Cabelinho comprido, branquinho, eu era o único lá, assim. Desse estereótipo. É foda, porra. Eu tava lá curtindo na minha, assim, de boassa. Bebi, mas não fiquei muito louco. Fiquei de suavaço. Entendeu? Mas foi muito da hora, assim. Você conhecer um baile funk. Muito louco no baile funk, pô.